Estamos ao vivo, meus amigos! Nessa terça-feira, pra bater um papo aí com a nossa colega Carolina. Ó, e ela já chegou aí. Gente, ó, o pessoal que for entrando aí, antes de eu chamar aqui e colocar a nossa querida convidada, né? A doutora Carolina aqui. É o seguinte, já mete o dedo nesse coraçãozinho aí, já compartilha com os colegas, tá? Porque isso é importantíssimo. E mete o dedo nesse coraçãozinho aí, porque sem isso não funciona, tá? Hoje estaremos só no Instagram, então não tem YouTube hoje. Hoje o bate-papo é aqui, só no Instagram, então nem adianta correr pra lá, que o negócio hoje é aqui, tá bom? Então, ó, já vão se organizando aí, mete o dedo nesse coraçãozinho, eu já vou chamar a doutora aqui, ó. Ela já mandou a solicitação aqui, ainda bem, senão eu não ia nem saber como é que põe ela aqui, mas ela já mandou. Eu já vou chamar ela aqui, a gente já vai começar o bate-papo, então, ó, não tem tempo a perder, não. Já mete o dedo no coraçãozinho, compartilha pra coisa fluir, e pra o pessoal ser notificado que a gente já tá ao vivo aqui, tá bom? Deixa eu chamar a doutora aqui, e já vamos... Força aí! Quer saber como é que atua um especialista? Tá aí, a doutora vai falar. A grande Jessé! Boa noite, doutora! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Eu tô ótimo, eu tô ótimo! Tô aqui pôndo meu fone, pra todo mundo me ouvir bem. Vamos lá, eu tô te ouvindo bem, tá? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, que bom! Eu só tendo o meu retorno. Talvez seja por conta do fone. Tá ok? Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô! Então vamos lá, então vamos lá. Tem um delayzinho aqui pra mim, mas tudo bem. Eu acho que deve ser por conta do som. Pra mim dá pra seguir. Aí tá, pra você toque aí? Tá! Então vamos embora. Doutor, ó, primeiro, antes de mais nada, eu preciso agradecer a sua gentileza estar aqui hoje pra compartilhar a sua experiência com os colegas. Principalmente assim, né? Ontem eu até falei que hoje a gente faria uma live com a doutora Fabiana. E infelizmente ela tá com a camada de repouso por conta da Covid. E aí você gentilmente aceitou antecipar a live pra hoje. Então, muito obrigado, tá? Ah, que isso, professor! E por ter aceito antecipar. Seria amanhã. Seria antecipou pra hoje. A gente fica muito feliz com isso. Poder bater um papo aí. A turma poder aproveitar com isso. Tá bom? Ah, eu que agradeço o convite. Sem problemas. Pessoal, peraí. Deixa eu só ver. O pessoal tá falando que tá tendo é. Será que é o meu? Será que é o meu? Peraí, peraí. Melhorou ou não? Melhorou ou não? Gente, dá um feedback aí. Eu acho que eu até desliguei meu som aqui. Peraí. O meu tá com eco? Vou tirar o meu. Vamos ver. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Vamos resolver esse negócio. Melhorou? Melhorou? Eu tô... Eu acho que eu tô... Fala aí, doutora. Vamos ver se eu consigo te ouvir. É, sou eu que tô com eco? Eu acho que agora melhorou. Agora melhorou. Não? Tá com eco ainda? Tá com eco ainda. Com eco. Doutora, eu vou fazer assim, ó. E vocês, aí que vocês se não votarem, hein? Eu vou sair, entrar de novo. Senão o pessoal vai cá sem poder aproveitar. Porque realmente, eu tô me ouvindo aqui o eco. Você quer que eu... Aí a gente entra de novo e reinicia. Vamos ver se melhora. Eu não tô com dois aparelhos ligados. Eu tô só com o celular mesmo. Não, o problema é o meu mesmo. O seu som aí. Você consegue diminuir o seu som? Vamos ver se faço por isso. É, como eu tô no fone, né? Não tá saindo som aqui no ambiente. Ele tá saindo direto no fone. Deixa eu pôr aqui de novo. Eu acho que agora... Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, não. Tá, continua. Continua. Vamos fazer assim, então. Vamos sair e entrar de novo. Senão, não tem como. Eu tô vendo que tá ruim. Você imagina a turma aí. Tá bom? Mas, ó... Não... 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 Pra voltar. Você quer que eu tento ficar sem o fone? Pera aí. Deixa eu tirar. Vamos ver se melhorou. E aí? Ficou bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Resolveu? Agora sim eles estão falando aí. Oi, oi, oi. Oi, tô pronto. Eu tô te ouvindo. Melhor? Ainda bate caverna. Tô tentando. Não, vamos sem fone. Você tá me ouvindo, doutora? Eu tô. Agora fica bem baixinho, assim, sua voz pra mim. Mas eu tô ouvindo. É, o meu tá no último aqui. Pera aí, deixa eu tirar esse fone. Vamos lá. Resolvido? Ó, dá um feedback aí e a gente começa. Sim, 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 ó. Acho que sim. Agora tá ótimo. Maravilha. Eu acho que esse fone aqui, eu não sei se é a bateria que tá acabando, certo? Pode ser isso aí, deu problema. Agora, beleza. Vamos lá. Então, ó, retomando aqui. Doutora, obrigado pelo convite, duplamente, tá? Pelo convite de ter aceito, tá aqui participando com a gente, compartilhando aí a sua experiência, né? Acho que isso é de grande valia pra todos os colegas. E um agradecimento especial também por ter aceito aí, de última hora, transferir, né, antecipar de amanhã pra hoje a sua participação aqui, esse bate-papo, tá bom? Muito obrigado e, como eu costumo dizer, né, eu acho que você é uma das alunas mais participativas que tem, você sempre tá colaborando, contribuindo com a turma lá. Então, é muito legal a gente poder ouvir, né, agora a sua história um pouquinho, conhecer um pouquinho de você. Eu sei que tem, provavelmente, tem muitos colegas lá, principalmente no grupo, né, que já foram ajudados por você e agora vão ter oportunidade de saber um pouquinho mais da sua história, da sua vida, dessa pessoa que tanto contribui com todo mundo lá no nosso grupo. Então, muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que o objetivo que a gente tem nessas bate-papos é incentivar os colegas pra que eles vejam que é possível servir de exemplo, né, e eu acho que você vai ser um grande exemplo aí pra todos os colegas, eu não tenho dúvida. Então, pra gente iniciar, eu quero que você diga, pra quem não te conhece, né, o seu nome, onde é que você advoga, se você advoga onde você mora mesmo, como é que, onde que é a sua advocacia ontem, né, a gente falou com a doutora Beatriz, ela falou, ó, eu tô no Rio, mas atento no Brasil inteiro. Como é que é o seu caso aí? Conta pra gente. Bom, eu que agradeço, né, a participação aqui hoje, eu gosto muito de falar lá no grupo do WhatsApp, na verdade, esse grupo do WhatsApp é o meu xodó, assim, do curso inteiro, porque a gente aprende muito, né, com as dúvidas de todo mundo e com as respostas dos outros colegas, e sempre que eu posso, eu gosto de ajudar, né, não é sempre porque a minha vida atualmente tá bem, cheia de compromissos, não só profissionais, né, de família, tudo, eu tenho dois filhos pequenos e tal, então, às vezes, eu não ando muito por lá, mas eu, quando dá, eu adoro. E uma, só pra registrar, né, uma fofura, né, que você postou agora há pouco, o que que é aquilo, hein, que filho, hein? Ah, você viu que gracinha. Ah, garoto propaganda. Ele é um boneco, né, ele é um bonequinho, assim, uma fofura. Bom, eu comecei a advogar há 12 anos, né, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, aqui é a cidade do Zebu, né, não sei se o Uberaba e do Chico Xavier, né, que foi um grande médium espírita daqui, e meu nome tá aqui, né, Carolina Decina, eu sou formada há 12 anos, comecei a advogar assim que formei, eu passei na prova da UAB antes de terminar a faculdade, no nono período do direito, e assim que eu formei, eu já abri meu escritório, comecei a trabalhar, eu tinha uma sociedade de advogados com mais dois colegas de formatura, aí eu fiquei nessa sociedade um tempo, depois eu passei no concurso pra procuradora do município, e na verdade eu fiz o concurso logo que eu formei, mas eu fiquei os vigésimos, sei lá quanto, não lembro agora, e tinha oito vagas na época, e aí chamaram, né, foram chamando, aí demorou, sei lá, acho que uns dois anos, assim, ou mais um pouco, e me nomearam, aí eu entrei na procuradoria do município e não deixei de advogar, eu gosto muito de advogar, sempre advoguei. Até porque lá também é advogar, né? Isso, e porque tem muitos colegas lá que só trabalham lá, né, que não tem escritório português lá, e a grande maioria, na verdade, mas como eu já tinha o meu escritório e tudo, eu não parei, né? Você foi uma concursada advogada. Isso, exatamente. E, assim, é difícil um pouco, a gente se acomoda, eu acho que quando você é aprovado, assim, num concurso público, você acomoda ali com o seu salário todo mês, mas... Eu diria assim, Carolina, é digno de mais respeito ainda, né, porque, assim, advogar não é, como eu costumo falar, né, a gente não tá aqui também pra pintar a cinderela pra turma achar que a advocacia é o mundo cor-de-rosa e só tem alegrias, não. É algo que é desafiador, principalmente no começo, né? E encontrar uma pessoa que conseguiu obter êxito num concurso, que é o sonho da maioria, né? Pelo menos, né, quem não tem muita vocação ali pra estar no dia-a-dia da advocacia. E, mesmo assim, você aceitar o desafio de continuar e persistir na advocacia é vocação, né? Não tem outra explicação pra isso, né? É, eu gosto muito, assim, logo quando eu montei o escritório, eu me tornei... O escritório se tornou credenciado da Caixa Econômica Federal. Então, a gente trabalhava muito com a Caixa, muitos prazos, muitas audiências fora, por Minas, aqui na região, Passos, Frutal, São Sebastião do Paraíso, são cidades aqui perto, né, próximas. Então, viajava muito para achar, fazer audiência da Caixa, né? Então, sempre gostei muito de advogar, sempre gostei muito das audiências. Assim, eu gosto de uma certa briguinha, assim, na hora da audiência. E daí, assim, por um tempo eu me acomodei um pouco com o salário do concurso. Não deixei de advogar, mas não estava, assim, sabe aquela coisa assim? Eu sempre tive meus clientes. Eu ficava, assim, não investia muito na captação dos clientes, em tornar meu nome mais conhecido. Vieram os filhos, né? A gente sabe que para as mulheres, principalmente, os filhos nos tomam muito tempo, muita dedicação, principalmente quando são pequenos. Então, eu fiquei um tempo, assim, sempre com esse desejo de me especializar numa área, né? Eu acho, assim, a gente é difícil se manter atualizado estudando e tudo, né? Assim, eu entendo de direito empresarial, de direito de trabalho, previdencial, não sei o quê. Não dá, sabe? Não dá. Não tem como. Então, eu procurei me especializar e eu tinha esse desejo e não sabia no quê, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas você atuava em tudo, então? Hã? Lá no começo você atuava em todas as áreas. Atuava. Só nunca atuei no direito criminal, né? Assim, realmente, para isso eu não tinha vocação alguma. E olha que pelo que você falou aí, que é combatível em audiência, o criminal ia se dar bem, hein? Nossa, talvez. Fazendo um júri, imagina o barulho. Não, nossa, eu acho que eu não tenho esse talento, não, sinceramente. Mas vai do jeito, né? A pessoa não é uma questão... A questão acho que é de você não se encaixar naquele padrão de atuação, talvez, né? Isso, é, exatamente. Então, eu fiz muito trabalhista, mas, assim, nunca gostei muito. Acho que o direito do trabalho é uma legislação muito específica, que muda muito. Assim como, por exemplo, o presidenciário. Eu acho que a pessoa tem que estar estudando, focada naquilo, para que ela preste um serviço com excelência, né? Então, assim, eu já peguei algumas causas. Eu já fiz muita audiência trabalhista, principalmente para a Caixa, né? A maioria das audiências da Caixa eram trabalhistas. Mas, assim, foi indo, eu dei uma cansada disso e sempre procurei uma área para especializar. Eu gosto do direito de família, porém, eu não gosto muito de fazer divórcio, sabe? Eu, 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 eu não gosto. Eu acho triste o casamento acabar, sabe? Então, assim, não, não acho legal. Imagina a cliente procurar e falar, não, quero minha casa, meus móveis, meu não sei o quê. Ele fala, não, volta para ele. É. Mas você, sem certeza, não está mais certo. Não sei se você trabalhar, não. Enfim. Então, aí, eu tenho uma amiga, a Tatiane, que é minha amiga desde a faculdade. E ela era sua seguidora aqui no Instagram. Aí, um dia eu conversando, Tati, eu descobri. Eu quero agora atuar nos inventários e tal. Isso você falou para ela? É, eu falei, eu estou sentindo que pode ser isso e tal. Aí, ela me mandou, me marcou numa publicação sua, me mandou um aviãozinho lá, não lembro agora o que que é. E aí, foi bem na semana que você estava lançando o curso, né? Aí, eu assisti, acompanhei as aulas ao vivo, né? Pelo YouTube e falei, nossa, que legal. É disso que eu estou precisando. Por quê? Porque acho que o curso ajuda a gente a ficar mais afiada na coisa, né? Você ficar mais foca naquilo e já aprende tudo. E aí, tem esse grupo Tira Dúvidas, que às vezes, assim, tem alguma coisa que a gente não fez, né? Inventário surge de tudo, né? Eu mesma tive um inventário recentemente que aí, no meio do negócio, surge um filho, né? E investigação de paternidade. Filho adulto já, né? Assim, não era nenhuma criança e tudo. Aí, vai aquele rolo, faz o exame DNA. E ele não era filho, viu? Achei ótimo. Mas, assim, de onde veio esse primeiro start aí? Porque é inventário. E, assim, você já tinha, pelo que eu entendi, e é interessante até, Carolina, pra gente entender. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu também. No início, eu atirava pra todos os lados. E eu acho que, assim, hoje eu não me arrependo, sabe? Porque a gente aprende muita coisa. Então, assim, eu acho que hoje, olhando pra trás, valeu a pena. Porque é uma experiência, uma bagagem, né? Que você ganha, que eu acho que é muito valiosa. Óbvio que se você tiver condição de se especializar e já começar numa área focada naquilo dali, você vai ter mais resultado, vai ser mais rápido e tal. Mas, pra gente, pro pessoal, principalmente pra quem tá começando e tá nessa, né? De tá ali, aqui, aqui. É uma experiência também, né? Pelo menos pra mim foi. Pra você, foi também atuar em todos os campos? Até bater o olho, assim, falar, caramba, isso dá pra inventário aqui? É isso que eu vou fazer. É ver hoje como experiência ou não? É, com certeza, né? Assim, eu acho que é difícil pra pessoa, quando ela começa, se ela já fazer ali um lixo específico, né? Pra... Porque pra ganhar dinheiro mesmo, né? Eu acho que é difícil. Às vezes você não consegue só cliente daquilo. Aparece uma ação de dano. Você pode, você só quer... Deu uma travada aqui. Tá, tá voltando. Acho que voltou. É, deve ser a minha internet aqui que tá meio ruim. Então, eu acho importante pegar de tudo, assim, no começo, mesmo pra ir tendo vivência, né? A gente só tem... Você pode estudar muito e saber muito da teoria, mas só na prática. Tá me ouvindo? Agora voltou. É que tá tendo umas travadas. Mas deve ser a oscilação dessas maravilhosas internets que a gente tem. Ah, é? Aqui em casa? Então, tá horrível. Então, aí, o que que acontece? Eu acho que é a vivência importante da prática. É muito importante pra gente poder conhecer, assim, até porque você estuda muito. Tudo é lindo na teoria, né? Nos livros da doutrina. Aí você encara um juiz que já não faz a coisa muito como você esperava, né? E você tem o atendimento ao cliente, que também o cliente não é, assim... Às vezes não tem aquela prova que você gostaria. Você vai ouvir uma testemunha, surge um imprevisto numa audiência. Então, eu acredito que seja importante ter essa experiência em várias áreas. Mas se especializar é muito bom. Eu não me arrependi de ter entrado no treinamento com você. Então, agora voltando lá, só pra gente pegar o fio da miada. E, assim, de onde surgiu? Você atuou em várias áreas. E o que que chamou a atenção? Eu falei, caramba, eu acho que o meu negócio é inventado. Porque você nem me conhecia, né? Você que foi conversar com o teu colega. E aí, assim, já eu quero mandar... Como que é o nome dela? Tatiane Pessoa. Quero mandar um abraço pra Tatiane, né? Porque, olha aí, graças a ela, você chegou até mim. E hoje nós estamos podendo bater esse papo aqui. E é como eu falo, né? O pessoal mete o dedo no coraçãozinho ali e também compartilha. Mete o dedo no aviãozinho. As pessoas acham que isso daí não serve pra nada. Olha, já vários alunos falaram, não, eu vim por indicação de um colega que te seguia. E aí, compartilhou e ouvi, gostei e fiquei. Então, gente, é um gesto que você faz pra ajudar a pessoa também. Mas e aí, de onde veio esse negócio de inventado? Agora eu fiquei curioso também. Porque não foi por mim, foi por você. Eu fiquei pensando assim. Nossa, eu queria um negócio que eu não ficava dependendo de juiz. Primeira coisa. Eu sei que o inventário judicial, ele ainda é o grosso, vamos dizer. Mas, com fé, logo isso muda um pouco. Mas, assim, só o fato de poder ser feito extrajudicialmente, o fato de existir muito nessa área a advocacia extrajudicial, não só de inventário, planejamento sucessório, né? Seja por doação ou por testamento. Foi uma coisa que me atraiu muito. Eu tava assim, você fica decepcionada, sabe? Tem muito juiz que sai uma sentença nada a ver. Um negócio, assim, que... A gente sofre muito, principalmente se você tiver esperança de sucumbência. Às vezes você entra com uma ação, você pensa que você vai ganhar um bom honorário, chega no final, juiz, 800 reais, mil reais. Não dá, né? Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Eu não quero depender de sentença pra ganhar honorário. Não, nem um pouco, né? Isso aí é um ponto. Foi o principal, principal motivo. Porque, se eu puder me escolher, né? Eu prefiro ficar sem essa parte. Ganhar meu dinheiro, atendendo os meus clientes, principalmente na via extrajudicial, né? Hoje a sua atuação tá mais no extrajudicial? Tá. Eu tô encontrando, o professor aqui em Minas tem um empecilho, assim, entre aspas, que é o custo do inventário no extrajudicial. A parte de testamentos e o planejamento sucessório em si, por meio de doações, até aí tudo bem, é tranquilo. Agora, o inventário, ele fica um pouco mais caro. Por quê? A tabela do TJMG, ela, no valor da causa, né? Que se você fosse entrar com o inventário judicial, vamos supor que a parte tem lá um patrimônio de 600 mil. Três casas de 200 mil, um exemplo, pra inventariar. Aí você vai recolher as custas iniciais, ou ao final, você vai pagar as custas, com base em 600 mil, então você tem lá a tabela de 450 a 601, é X, né? Seria isso. No cartório, é um pouco diferente. Apesar de ter a tabela dos atos notariais parecida com a das custas judiciais, aqui em Minas, o cartório cobra o valor de cada imóvel transmitido. Então, eu não somo 600 mil e faço incidí-lo na tabela e deu lá 5 mil reais. Eu vou pagar uma tabela de 200, outra e outra, né? Dependendo do valor de cada bem. Então, isso torna o valor muito alto. Entendi. E ainda assim, você consegue... E é legal, Carolina, você falar isso, porque eu recebo muita gente perguntando assim, né? O pessoal que quer iniciar inventário, quer se especializar e tal. Então, Roberto, será que a gente, provavelmente, também, né? Isso eu acho que é uma reclamação geral, né? Se os advogados pudessem, acho que dificilmente teria algum que ficaria dependendo de juiz para poder advogar, né? Esse é um grande entrave que a gente encontra. Nos inventários, talvez um pouco menos, porque você não tem como perder o inventário. Talvez só demora mesmo. Mas você tendo a oportunidade de trabalhar no extrajudicial e não precisar do juiz, eu acho que é o sonho de consumo de todo advogado, né? Então, assim, e muita gente pergunta, mas dá para atuar só na área extrajudicial? Será que vale a pena, né? E aí, você falando isso, é legal. Porque, assim, eu falar uma coisa, agora alguém que está, vamos dizer assim, confirmando, não, eu faço mais nessa área e funciona e dá certo. E ainda com o empecilho que você tem aí, que é o valor alto dos emolumentos que você paga para a escritura, né? Então, é muito legal, é muito válido isso daí para o pessoal ver. Porque dá sim, né? Basta você se dedicar, entender ali a lógica da coisa. Por exemplo, hoje você já deve estar craque, né? Para interceder a tabela dos emolumentos, você já deve saber tudo isso aí, né? Ah, sim, com certeza, né? E tem pessoas dispostas a pagar, né? Assim, eu acho que a gente, como advogado, tem que expor ao cliente os prós e os contras das duas vias, né? É possível dar essa opção. E a pessoa vai decidir, né? Se ela estiver disposto, não. Eu quero pagar no cartório para sair mais rápido, né? Para eu ter essa autonomia. Aí a gente faz. E eu vejo assim, eu acho que as pessoas que já tiveram algum tipo de processo judicial, elas sabem o que é um processo judicial em termos de demora. Então, eu acredito que essas pessoas, elas pagam mesmo mais para poder não precisar se submeter de novo àquela situação. Porque, é assim, eu já fiz inventário que não tinha litígio, não tinha nada, mas na época não tinha o extrajudicial, né? Assim, e aqui nem é tão demorado assim. E foram dois anos. Você finalizar um inventário que não tinha litígio, não tinha nada. Era só praticamente homologar, recolher ali os tributos. Então, assim, quem já passou por qualquer tipo de processo judicial, eu acho que está muito propenso a falar, não, eu pago um pouco mais e vou fazer lá no extrajudicial, porque em 15 dias ali já está resolvido, já acabou, não tem estresse, não tem nada. Eu acho que parte muito disso, né? Ah, com certeza. E também não só os inventários, mas eu tenho, agora no final do ano, eu fiz duas, coincidentemente, duas senhorinhas me procuraram e eu fiz dois testamentos, assim, em seguida. Eu acho que é uma demanda que tem surgido, tem melhorado, né? A pessoa tem tido mais confiança em fazer um testamento e também é uma atuação interessante, porque ela é rápida, né? E também é nessa área e atende ao desejo da pessoa, de se planejar para a sua morte. Eu acho que isso é muito importante também. Que legal. Nossa, é muito... É bom ver gente falando isso, porque assim, você virou, não é nem um especialista em inventário, você já está virando especialista na atuação extrajudicial, né? É, eu diria um sub-nicho, né? E, Carolina, assim, e como é que hoje, assim, eu vejo que você é muito atuante nas redes sociais também, né? Você está... Inclusive, eu não sei se eu acho que foi hoje que você postou lá, mas, assim, eu achei uma sacada sensacional do menino lá da luta, né? Falei, gente, como que, assim, é uma criatividade maravilhosa. E, assim, é isso que eu acho que falta um pouco nos advogados entenderem, principalmente o pessoal que está entrando nas redes sociais, que eu vivo batendo nessa tecla, né? Tem que ter presença, tem que colocar ali como autoridade, ser visto pelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente entender que a coisa pode ser tratada de forma leve também, né? Não precisa ser só aquela coisa buscosa da advocacia, do judiciário e tal. E eu achei, assim, brilhante o teu post, porque, assim, você trabalhou um negócio inteligente e que é muito atrativo. Eu acho que muita gente deve ter visto, né, compartilhado e feito algum tipo de, alguma reação a respeito daquilo ali. Eu achei, assim, sensacional. E eu, particularmente, eu, que incentivo demais os alunos, né? Você que acompanha lá, você sabe disso. Ver, assim, como que o nível que vocês estão chegando, assim, eu fico, eu falo, caramba, é sensacional. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa sua atuação aí nas redes sociais também. Isso aí te traz cliente, não traz? É só oba, oba mesmo? Como é que... Conta aí pra gente. O pessoal deve ter curiosidade disso também, né? Olha, é o seguinte. Eu acredito que a rede social é muito importante atualmente. Essa brincadeirinha que eu fiz lá do Whindersson Nunes é porque tava todo mundo falando dessa bendita, dessa luta, né? E eu acho que é importante a gente se contrair um pouco. Eu acho que o fato de você fazer um memezinho ali com moderação não implica em violação ética, né? Da advocacia. E também deixa o seu conteúdo mais leve. Porque você tá ali sempre assim, conteúdo jurídico, jurídico, jurídico... Ainda mais o inventário, né, Carolina? Que a gente fala de morte. Exatamente. Ainda mais o inventário que a pessoa tá passando por um momento difícil, né? Então é importante dar uma descontraída um pouco e não ficar só naquele conteúdo assim. Pode isso, não pode aquilo. Inventar é x, tarará. O conteúdo, ele é importante, mas é bom dar uma quebrada. O que que eu achei? O curso foi um estímulo pra eu começar a atuar nas redes sociais. Já fazia algum tempo que eu queria postar o conteúdo profissional, deixar de mostrar só a minha vida pessoal. Até pros colegas que estão aqui, se eu puder contribuir de alguma forma, eu digo o seguinte, evitem o perfil exclusivamente profissional. O perfil, eu tenho lá Carolina Decina, e aí eu crio um perfil Carolina Decina DV, Carolina Decina Inventários. Porque as pessoas, elas gostam de seguir pessoas. Elas gostam de saber da sua vida, que domingo de manhã você faz uma caminhada, que quantos filhos você tem, que foi seu aniversário. Aquela coisa muito profissional, muito empresarial, ela fica dispersionificada, né? E aí, a pessoa não tem interesse em te acompanhar. Porque a gente nas redes sociais, basta pensar em si, né? Quem você gosta de acompanhar no Instagram? Ah, tem uma mulher ali que fala sobre criação de filhos. Então, eu, por exemplo, gosto de acompanhar. Tem outra que é dona de casa. Tem você aqui que trata do tema dos inventários e tudo, e que sempre tem um conteúdo ali atual, uma questão prática, que eu acho que é o mais valioso também, que você foca muito nessa parte prática. Então, a gente gosta de seguir isso daí. Então, assim, eu queria... Aí, o que eu fiz? Eu fiz umas fotos profissionais. Eu acho muito importante. Você contrata um fotógrafo na sua cidade. Não custa muito, gente. Eu acho que eu paguei 300 ou 400 reais, não sei. Fiz uma sessão de fotos. Então, eu tenho as minhas fotos profissionais, que é importante a beleza na imagem, né? A gente gosta de ver coisas bonitas. As coisas bonitas fixam o nosso olhar, a nossa admiração. Então, foca numa... Numas fotos. E aí, eu comecei com o conteúdo. O curso, eu acho que deu mais confiança. Foi como um pacote para... E você, nas primeiras aulas, né? E passa isso para nós também, da importância. E o que eu achei? A grande maioria dos clientes, na área de inventários que eu tenho hoje, essas pessoas vieram da internet. Não necessariamente pessoas que eu não conhecia. Pessoas que eu já conhecia. Amigos. Amigos da época do colegial. Parentes, até. Parentes. Por quê? A pessoa fala... Ah, a Carolina é minha prima. Ela é advogada. E tá bom. A pessoa não sabe o que eu faço. E aí, quando você começa a mostrar lá, você... As pessoas se lembram de você, né? Então, quem não é visto, não é lembrado. E essa máxima, ela é muito verdadeira. Então, as pessoas se lembram que você é advoga, que você tá na determinada área. Então, elas estão te vendo. Então, assim... Ai, precisei de algum problema? Peraí. Tem a Carol, né? A maioria das pessoas, né? Ninguém me chama muito por Carolina, né? Mas Carol. Então, assim... Ai, tem a Carol. E a pessoa vem e tira uma dúvida. E eu tenho muito prazer em tirar essa dúvida, em ajudar. Colegas meus da advocacia também, às vezes vem... Olha, eu peguei um inventário. Me ajuda aqui. Tô com essa dúvida. É assim, é maravilhoso a pessoa te ver como uma referência, te ver como uma pessoa que pode auxiliar. Então, assim, por exemplo, você vê, recentemente eu peguei um inventário que já está em andamento, já passaram por vários advogados e estavam insatisfeitas de uma amiga minha de colegial. E ela mora em Miami. Nossa. E aí, ela, irmã dela, as duas moram nos Estados Unidos e elas me procuraram. E a gente fez uma chamada de vídeo. E aí, a gente fechou a minha atuação nesse inventário. Então, você vê que a internet também auxilia na questão das fronteiras. Nós, como prestadores de serviços, a gente não depende do estabelecimento físico. Então, podemos atuar em outros locais. Então, você vê. Eu peguei esse inventário que está sendo processado em outra cidade. E de clientes que moram no exterior. Eu estou com um inventário extrajudicial de um cliente que mora em Paris, né? E ele mora lá. Aí, tem um irmão que mora em Belo Horizonte. Tem outro irmão em outra cidade. E nós estamos fazendo esse inventário no cartório aqui de Uberaba, né? Que os bens são daqui. Olha, que legal. Então, assim, eu atendi uma outra cliente que mora em Londres. E o pai dela mora numa cidade aqui no estado de São Paulo. Mora em Franca, que é mais ou menos perto de Uberaba. E aí, eu atendi essa cliente. Então, é assim, é uma coisa muito boa mesmo. De verdade. Você sabe que eu acho que até... Eu vou te falar uma coisa aqui pessoal, né? Que, às vezes, eu acho que eu nem nunca comentei com ninguém exceto com o meu marido aqui em casa. Mas, por exemplo, meu pai, né? Meu pai é advogado. Só que ele nunca atuou. Eu já era nascida quando meu pai se formou em Direito. Só que, não sei, né? Porque, na atuação profissional dele, acho que ele precisava já sustentar uma família. Ele não podia ficar começando na advocacia, assim, sem ganhar muita coisa. Ele nunca atuou. Apesar de sempre ter pago a OAB dele, sempre ter a OAB dele ativa, até hoje. E daí, ele já teve alguns problemas em algumas ações. E ele contratou outras pessoas. As áreas específicas. Por exemplo, Direito Administrativo, que ele precisou fazer uma defesa lá no processo. E eu ficava um pouco sentida com isso. Meu pai, né? Nem falou comigo. E eu, né? É. E daí, desde que eu comecei a me expor mais na rede social, no sentido de mostrar a minha cara, principalmente, né? E fazer os posts. Parece que meu próprio pai lembrou, né? De mim. Agora até teu pai quer te contratar. E daí, agora, meu pai todo dia. Minha filha, eu tô aqui, não sei o que, aqui, não sei o que lado de um cliente, porque ele atua agora mais como corretor de imóveis. Então, às vezes tem muito caso, né? Relacionado com inventário. Às vezes até que tem uma parte de regularização imobiliária, que eu também... Porque essas áreas são um pouco afins, né? Então, que eu também faço alguma coisa ali pra ele. Então, não deixa de ser engraçado, assim, né? Meu pai é meu pai, ele é marido da minha mãe, não é um pai distante, né? Não é um pai que eu não tinha convívio. Mas é como se ele me visse, às vezes, como a filha dele, né? A filhinha, assim. E não como uma profissional competente. Não que ele duvidasse da minha competência. Mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? É assim, Caroline, e é interessante porque, assim, é algo que ninguém consegue explicar. Não tem como explicar. Porque, e assim, é muito engraçado, que acontece, lógico, não nesse nível seu, mas acontece comigo. Eu dei aula há mais de 10 anos e tudo, e hoje eu vejo alunos que já sabem que eu atuo em inventário, mas pela minha presença nas redes sociais, me procurando, falando, Beto, você que mexe com inventário e tal. Como assim, meu amigo? Há 10 anos atrás, eu te dei aula disso daqui? Como é que você... Agora que você veio ver. Então, é um negócio muito doido. As pessoas duvidam, às vezes, do potencial de uma rede social, mas ela transforma. E eu acho que, assim, o que você falou agora há pouco, eu acho que, para mim, é a chave de tudo. Parece que, quando você entra na rede social, como uma pessoa profissional, você deixa de brincar de advogar, aquela criancinha que, até então, tinha OAB, e vira um adulto que advoga. E as pessoas começam a te ver, assim, não é mais a Carol, lá, do segundo grau, não é a Carol, minha filha, agora, é a Carol advogada, que todo mundo conhece pela rede social. A doutora Carol, que atua em inventários, e isso e aquilo. Então, assim, até a questão, o Rubens colocou aí, o santo de casa não faz milagres, até a rede social entrar em cena. Porque hoje, o santo de casa faz milagre, através da rede social, não é isso? Eu, é a percepção que eu tenho. Não, com certeza, com certeza, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. É difícil, sabe, é difícil você postar com regularidade, É difícil, às vezes, você ter ideia de conteúdo. Eu ainda estou tentando melhorar um pouco isso, a minha regularidade, as minhas postagens, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Você tem que falar numa linguagem, e outra coisa também, a gente acha que a gente tem que falar difícil, né? Se eu falar assim, mais simples, a pessoa não vai me contratar, vai achar que eu não sei, não sou uma boa profissional, se eu não falar o júri de quê? Mas as pessoas não entendem mesmo, né? Os nossos clientes, eu falo no meu Instagram, para os meus clientes. Então, eu pretendo dizer numa linguagem acessível, sanar dúvidas que são comuns, né? Outro dia mesmo, uma pessoa me ligou e falou, olha, meu pai faleceu, a gente já tinha feito, já tinham deixado uma partilha em vida, não tinha nada, mas ela deixou um seguro de vida. E aí, o que eu faço? Ah, não, o seguro de vida não entra no inventário, tarará, expliquei para a pessoa. Então, são dúvidas do dia a dia, que a pessoa não sabe. Então, esse é o meu foco, é falar com potenciais clientes, né? E também, isso demonstra uma outra coisa, eu tenho muitos colegas que são especialistas em outras áreas. Eu tenho uma amiga que é especialista no direito do trabalho, outra que atua no presidenciário, tem colegas no criminal. Então, o colega também, vendo que você se especializou, às vezes ele surge um inventário lá para ele, ele fala, nossa, tem tanto tempo que eu não faço isso, e nada impede de você fechar uma parceria, né? Com um colega, dele, olha, o que chegar de cliente para mim aqui nisso, eu passo para você, né? Não quero ganhar nada, não. Você é meu colega, eu confio no seu trabalho, sei que você trabalha bem, eu estou te indicando. E, da mesma forma, eu recebo indicações de colegas, então, isso também é importante, que a pessoa reconheça a sua competência, a sua autoridade naquele assunto, então, ela lembra de você, porque, né, às vezes dá uma preguicinha, assim, da pessoa de fazer aquilo, porque está meio por fora, então, ela passa para você e tem essa vantagem também, né, das redes sociais. Nossa, que legal, assim, é uma aula, né, de como dá certo na advocacia moderna, o que você está falando, é justamente isso, se especializar numa área, você ainda se especializou mais ainda, para a parte voltada, mais o extrajudicial, óbvio que imagine que você apareceu em inventário bom judicial, você não vai descartar, mas você vê que você já está direcionando muito para uma atuação extrajudicial, uma presença nas redes sociais, né, já entendendo, assim, que você precisa utilizar um linguajar para o povo, né, para o público final, que é cliente, não são outros advogados, né, então, assim, é sensacional, e, assim, Carolina, é legal você falar isso, porque tem uma, uma centena de alunos novos chegando aí, né, que vão ter acesso ao conteúdo que você teve lá na área do aluno, tudo bonitinho, como é que você faz post, como é que você anuncia, tudo, né, da forma como deve ser, que é o que a gente estruturou, pensando em gerar resultado para vocês, e eu vejo que, assim, vai ter muitos deles que vão falar, mas será, eu não vou fazer isso aqui, isso aqui acho que não vai dar resultado, e você, colocando aí que, o que que você já fez, como deu certo, como isso, caramba, assim, o teu pai começou a te ver como advogado, assim, é sensacional isso, né, eu acho que, é algo que não tem explicação, né, então, é muito bacana, que o pessoal veja, né, ouça, isso que você está falando, para não colocar em dúvida, não assim, que é porque eu ensino, mas que é uma necessidade do advogado na atualidade, não dá para ficar fora das redes sociais, você tem que ter uma presença ali, e isso vai transformar a sua advocacia, é uma coisa mágica, né, com certeza, aí alguém perguntou aqui agora, nos comentários, né, se eu cobro consulta, né, eu achei interessante a pergunta lá, porque, nunca cobrei, né, em 12 anos de advocacia, nunca cobrei uma consulta, daí entrei no curso, no seu curso, né, e lá no grupo, a gente andou conversando sobre esse tema, e você, mais uma vez, nos deu uma aula, e, olha, cobre a sua consulta, cobre, tem que cobrar, né, é o seu tempo, é o seu conhecimento, você está sanando dúvidas de uma pessoa, então, hoje, eu cobro, né, todos os meus atendimentos, na área de inventário, e mesmo os outros, né, que, às vezes, ainda tenho, eu cobro a consulta, eu cobro, porque eu estou me dedicando àquilo, a gente vive de prestar um serviço, né, então, é, eu, eu me dedico àquele atendimento, a pessoa me manda as dúvidas dela, eu me preparo para atender ela da melhor forma, a sanar aquelas dúvidas, a garantir uma certa segurança, e estou, eu saio da minha casa, né, e atendo a pessoa fora, estou deixando de estar com a minha família, estou deixando de trabalhar em outras coisas, então, é o meu tempo em atender aquela pessoa, então, isso tem que ser cobrado, claro que tem que ser cobrado como qualquer outro prestador de serviço, antes, eu não tinha essa consciência, mas, graças ao que você nos ensina, hoje eu tenho, então, isso nada impede, né, igual você ensina muitas vezes, olha, você pode falar para a pessoa, olha, eu cobro o X, e se você fechar comigo o contrato, eu abato do valor do nosso contrato, o valor da consulta, né, porque daí, a pessoa vai te contratar, e não vai, não terá sido, entre aspas, você perdeu ali seu tempo, e tal, que você se sentiu, às vezes a gente se sente até ousado, né, né, pela pessoa, que ela pergunta, 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 você ajuda ela em tudo, aí no final, ah, tá, vou pensar, tudo bem, você tem o direito, todo o direito de pensar, mas você vai estar me pagando pelo seu tempo, pelo tempo que eu estive ali com você, e nada mais justo, nada mais justo, e na verdade, meu pai sempre me falava uma coisa, é, falava, minha filha, se a pessoa te pediu uma coisa, mesmo que fosse assim, uma pessoa de fora, já aconteceu assim, de um amigo dele, ah, eu tô precisando de uma cópia de um processo, na época que ainda era físico, aí eu ia lá, tirava, não pai, esse é o amigo, não fiz nada, só tirei uma cópia de um processo, não vou cobrar, minha filha cobra, porque senão, depois a pessoa não te pede de novo, ela vai ficar sem graça, vai ficar achando que você não vai cobrar, e ela não vai te procurar mais, então, se a pessoa te procurou, cobre o seu preço, ela vai pagar feliz, né, porque, é um serviço, né, ficar à vontade, para te procurar mais uma vez, se você não cobre, toda vez eu falo com ela, só me faz favor, ninguém gosta de ficar devendo favor para os outros, a pessoa prefere te pagar, por que você está devendo um favor, não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu sempre cobro, então, a partir dessa, desse seu ensinamento, eu resgatei, inclusive, esse ensinamento que meu pai já tinha me passado, e pensei, realmente, não faz sentido não cobrar, então, desde então, eu cobro, eu aviso o cliente, o cliente me procura no WhatsApp, eu mando, olha, o valor da consulta é tanto, ela tem duração de uma hora, nela, vou sanar suas dúvidas, isso, isso, aquilo, e tal, 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 e explica ao final, se você quiser fechar comigo, esse valor vai ser abatido dos honorários, se não, tudo bem, a pessoa me passa e vai embora, depois ela pensa, depois ela volta, ou não, fica a critério dela, né? Então, fica bom para todo mundo, né? Nossa, que legal, bacana, assim, eu acho que esse aí é um dogma que o pessoal tem, mas eu acho que vai muito um pouco do, dessa, do que a gente costuma brincar, né? Um pouco de verdade, mas é uma brincadeira, que é a questão do piqueiro, né? Piqueiro não consegue cobrar consulta, porque ele não vai agregar nada para o cliente, o cliente, né? O cliente não vê valor, porque é mais um advogado, e ninguém quer, advogado está caindo de árvore, aí você dá uma balançada, agora, pessoas especialistas, pessoas que se posicionam, pessoas que geram uma credibilidade, acredite, meus amigos, paga, paga sim, não tem, e é engraçado, e às vezes a gente fala isso, eu quero dizer, não sei se você já, agora você vai ver como que vai acontecer, tem gente que fica brava, não, mas não, eu não consigo, o cliente não paga, se eu cobrar ele vai embora, isso, não sei o que, amigos, acredite, você não está gerando confiança, credibilidade no teu cliente, ele não te vê como uma referência, é simples. Eu acho que o cliente que vai embora, quando você fala o valor da consulta, ele não ia te contratar. Não ia, Entendeu? Ele não ia, ele ia especular, 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 você ia falar o seu preço, e ele ia chorar a pitanga, pô, olha, eu fui na advogada e tal, ela cobra X, você faz menos, é essa pessoa, a pessoa que não está disposta a dar o valor adequado do seu trabalho, ela não vai te contratar, aí o que que você vai acontecer? Você vai perder seu tempo, você não vai ter cobrado aquela consulta, e a pessoa vai embora e nem aí pra você, né? Então eu acho que não pode ter esse medo de perder o cliente, pelo que você faz, trabalhe para ganhar o bom cliente, nem todos os clientes são bons, nem todos os clientes são pra você, né? É porque, até que, ô Carolina, assim, é uma coisa que eu observo também, geralmente, quando você faz esse tipo de coisa, que é assim, dedicar o teu tempo, de repente, e muita gente, todo mundo aqui sabe, o cliente se atendeu, vai pelo menos uma hora, ele te esgota, né? Uma série de coisas, tem cliente que você fica ali duas horas, ele te suga tudo que ele pode, e aí vai embora, sem contratar, sem pagar uma consulta, é aí que começa a frustração do advogado, é pra pô, tá aí começa a reclamar que cliente nenhum presta, que é a advocacia, que é a justiça, que é não sei o quê, mas o problema tá em você, que não se valoriza, que não coloca que você é um profissional, que um dos serviços que você presta é uma consultoria, que tem que ser paga, não pode ser, você não vai no médico, ele cobra a consulta, o veterinário cobra a consulta, por que que o advogado não pode cobrar? Por que que nós temos esse estigma de que não, se cobrar a consulta, o cliente vai embora? Como você falou, se é um cliente que não aceita te pagar pelo serviço que você vai oferecer, provavelmente ele também não te pagaria pelo serviço judicial, extrajudicial que você prestaria, então, que vá com Deus, e procure outro aí, e provavelmente vai procurar alguém que é mais barato, que é desqualificado, e uma hora a bomba vai estourar, ele vai voltar, vai vir até você, né? É, com certeza, e eu acho que você tem que mostrar para o cliente também, que ele não tá jogando dinheiro fora, né? A pessoa também tem que ver o valor do seu trabalho, você tem que pensar assim, ah, não vou pagar não, porque chega lá, só vai falar alguma coisa ou outra, você tem que dar as respostas para a pessoa, não adianta você também atender a pessoa e falar assim, ah, então me dá aqui seus documentos, eu vou analisar, e aí eu te dou um retorno, eu te falo, não, aí também, aí você tem que ter consciência de que você tem que entregar alguma coisa para a pessoa, o que você vai entregar? Olha, eu vou te sanar, não são as dúvidas, meu marido morreu tem 15 dias, eu preciso sair da casa que eu moro? Ele tem lá dois filhos do primeiro casamento, e eu moro na casa, e eu tô com esse medo, gente, a pessoa tá num momento de dor, a pessoa, às vezes chega um vizinho e fala, ih, agora você vai ficar sem casa de você morar, você vai ter que dividir essa casa aí com todo mundo, então, você tem que acalmar a pessoa, muitas vezes, dar um norte para ela, explicar como funciona, sanar aquelas dúvidas, ela vai se tranquilizar, vai ter mais segurança, e esse é o valor que você tá agregando, é do seu conhecimento, exatamente, e não é simplesmente também atender, falar, tem quantos imóveis, ah, me dá aqui as matrículas, não, depois eu te dou um retorno, aí chega no final, tem que fazer o inventário, é, não, aí fica uma hora batendo papo lá, aí depois ele fala, é, vai ter que fazer o inventário, é, não, ou não, olha, é, isso aqui não tem jeito não, inventário, é, como tem um menor, não dá para fazer a extrajudicial, pô, gente, aí não vai, né, então, é, então é isso, acho que cada nós também, sabermos conversar com a pessoa, explicar o que vai ser entregue naquela consulta, para que ela entenda que o que vai acontecer e o que, porque que existe aquele custo, né, exatamente, e outra coisa também, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que já me aconteceu, marcou comigo, não foi, não avisou, deu 15 minutos, não chegou, eu não atendo mais, não atendo, é uma falta de respeito com a pessoa, entendeu, eu me programei, eu saí da minha casa, eu estava ali naquele horário disponível para a pessoa, a pessoa, tudo bem, a gente tem imprevisto, mas avisa com precedência, se vai atrasar, manda um WhatsApp, olha, doutor, eu tive um imprevisto aqui, mas eu estou chegando, me dá 15 minutos, dá 20 minutos, tudo bem, agora, já me aconteceu uma pessoa marcar comigo, eu estou lá no escritório esperando, eu que tive que mandar um WhatsApp, e eu falava, eu estou saindo aqui de Conceição, que é uma cidade aqui perto, eu estou na estrada, agora mesmo eu estou chegando, você pode me atender, aí tipo, sei lá, consulta marcada 3 horas da tarde, aí, você pode me atender 4, 4 e meia? Não, infelizmente eu não posso, não é uma vontade minha de falar assim, eu vou estar aqui no escritório até as 6, agora não vou atender, porque eu emburrei, não, eu realmente não posso, porque eu tenho dois filhos pequenos, eu preciso organizar com quem eles vão ficar, até que hora que eu posso atender a pessoa, eu me preparo para aquele momento, e aí, eu estou tudo lá, e a pessoa, por mero capricho, por mero descompromisso, eu não faço isso com ninguém, se eu marquei um horário no salão, eu chego no horário, se eu vou fazer a unha, se eu vou numa consulta médica, eu sou pontual, eu acho que todo mundo tem que ser, sabe? A gente tem os imprevistos, só que acontecem, você pode avisar a pessoa, você pode ter essa educação, aí, aí depois essa pessoa até mandou uma mensagem depois, tem outro dia, não, infelizmente eu não tenho, então depende, já é, você pode ser meio arrogante, você entendeu? É que a pessoa não dá valor no seu trabalho, a gente tem que respeitar o trabalho do outro, você não vai chamar, olha, vai chamar um pintor aqui pra minha casa pra dar um orçamento, ó, vem amanhã às oito, aí a pessoa chega aqui, eu saio pra ir na padaria, eu falo pro cara, ah, não, espera aí, tô na padaria, tô cheio de gente, não, falta de respeito, se ele vai me atender às oito, ele marcou com outra pessoa às nove, eu vou atrasar a agenda da pessoa, isso não se faz, então assim, além de eu cobrar, só que a pessoa me paga lá na hora, eu não cobro antecipado, mas não foi eu, eu não atendo, né, eu, Carolina, não atendo mais, se a pessoa não desmarcou antes, ou não, né, na Inglaterra, tudo bem, eu sou britânica, então. Carolina, é engraçado assim, você falando isso, né, e você tem doze anos de advocacia, né, que você falou, e agora até eu fiquei curioso, porque eu não lembro mais, tem quanto tempo que você está se dedicando só à parte de inventário, você, porque assim, que eu imagino que deve ter muita gente aí assistindo, que deve estar falando assim, ah, não, mas ela, ela está assim, porque ela já tem doze anos aí atuando em inventário, então todo mundo respeita ela, isso, aquilo, ela já está num outro nível, então assim, tem quanto tempo que você começou aí a se dedicar, que transformou essa advocacia, da forma como ela, você vem desempenhando ela hoje? Não, tem um ano e meio, mais ou menos, só que eu me especializei nessa parte, né, não é, não é muito tempo não, nem um pouco, e quando eu estou te falando, antes, nunca cobrei consulta, nunca cobrei, né, atendi a pessoa, tirava as dúvidas, nas outras áreas também, tudo, e nunca cobrei não, mas eu acho que, que hoje eu tenho uma outra visão, hoje, hoje eu tenho um respeito maior, é, por todas as profissões, por todos os prestadores de serviço, e eu, eu acho que nós também devemos ser respeitados, e quem faz as regras, somos nós, né, então nós fazemos as nossas regras, olha, eu trabalho assim, assim, assado, se eu te pedir um documento, eu preciso que você me mande, eu tenho prazo a cumprir, se for uma coisa judicial, se você mudar de telefone, você tem que me avisar, se você mudar de endereço, eu preciso saber, essas coisas, porque, senão a gente fica perdido, né, e, e depois reclama, ah, mas é difícil, o cliente não encerra, você educa o seu cliente, porque você expõe a ele, como você trabalha, eu trabalho assim, sim, essa visão que você está colocando, é uma visão de advocacia empresarial, é uma empresa, tem o seu procedimento, o cliente tem que entender, que tem um procedimento, não é do jeito que ele quer, na hora que ele quer, entendeu, tem, você é um profissional, uma profissional que está ali para prestar um serviço, e não é a casa da mãe Luana, né, é um negócio sério, acho que assim, a gente tem que se respeitar primeiro, para depois o cliente nos respeitar, né, com certeza, você tem que ter as suas regras, até para você não se sentir abusado, usado, né, da, ai, mas o cliente só quer ligar para tirar dúvida, não me paga nada, ué, mas você também falou para ele, que você cobra consulta, que não é assim, que você tem um horário para o atendimento, então isso é importante, eu acho que a gente vai aprendendo, e o seu curso, por exemplo, eu gosto muito disso também, porque, principalmente, eu tenho 12 anos de advocacia, mas quem formou agora, na faculdade a gente não aprende, como atender um cliente, como cobrar os seus honorários, e o curso é bem completo, né, nesse ponto tem, tem tudo isso, não tem só a, a, a doutrina, a legislação, tem toda essa parte, de, né, até peças, né, até essas coisas assim, que a pessoa, você mudou o norte, o que eu tentei montar é assim, tudo que a pessoa precisa, para ela se tornar um especialista, você vai ser um especialista, você não sabe atender o cliente, você não sabe cobrar, você não se valoriza, se você, né, fica uma hora jogando conversa fiada, e, e depois o cliente não te contrata, e você vai ficar chorando, não, então assim, a ideia, quando a gente pensou no treinamento, é, eu passei a pensar, o que que as pessoas precisam ter, de conhecimento, não só, como você colocou, da parte teórica, da parte prática, mas assim, da parte até, de gestão da própria carreira, enquanto advogado, né, como é que você tem o cliente, como é que você vai cobrar, que tipo de postura, você precisa ter, porque eu acho que, é tudo isso aí, que forma um advogado especialista, né, não tem um especialista, que só sabe teoria, um especialista, que só sabe prática, tem que, é um conjunto, né, que a gente forma, para poder gerar isso daí, não é, não é tão simples quanto parece, né, e assim, uma coisa é você sair se debatendo aí, né, igual eu, 17 anos aí, e acertando, errando, você 12 anos também, acertando, errando, até você, bagagem, vai adquirindo experiência, até chegar um ponto, você entender a lógica do negócio ali, então, para quem está começando, se você conseguir começar certo, é melhor. Com certeza, ó, tem uma pessoa aqui perguntando, se eu tenho escritório físico, que está receio de retomar o trabalho, por não ter um espaço particular no momento, parece existir um preconceito. Eu não tenho, tá? Eu, Carolina, atendo no escritório de co-working, eu trabalho da minha casa, hoje os processos são eletrônicos, o que eu faço extrajudicial é direto no cartório, né, eu converso com o cartório por e-mail, eu mando, por exemplo, um testamento, eu mando a minuta, o cartório adapta lá para o jeito que eles querem, né, da linguagem deles, eu reviso, eu atendo no co-working. Eu já tive um escritório físico desde que me formei, né, uma sala, num edifício, pagava aluguel, tudo, e daí, por exemplo, quando eu me tornei mãe, e eu também sou procuradora do município, então, eu tinha que cumprir a minha jornada lá, e no outro período, muitas vezes, eu não ia ao escritório, né, porque você atende o cliente à distância e tal, e eu estava pagando lá um aluguel fixo por mês, e gastou dinheiro, né, então, assim, ainda mais essa pandemia, hoje, ela veio para nos mostrar que a gente pode fazer muita coisa online, né, que você não depende da presença física, então, eu trabalho da minha casa, eu, 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 quando eu vou atender uma pessoa, eu agendo o horário, e estou lá naquele horário, e a pessoa, né, eu levo meu notebook, tudo certinho, muitas pessoas nem percebem que, que é um, um local ali, né, é, que tem algumas salas, e outras pessoas estão atendendo, e, e dá tudo certo, ninguém liga para isso, não, acho que a pessoa liga para o, para o, para o, para o conteúdo que você passa para ela, para as dúvidas que você sana, pelo bom atendimento que você presta, se eu quero ter no futuro, quero, eu tenho a intenção, de ter, de adquirir mesmo, o meu imóvel, de fazer o meu escritório, de ampliar uma equipe, eu tenho essa vontade, seriam meus planos a longo prazo, no momento, não tem jeito, gente, eu tenho um filho de quatro anos, outro de dez meses, eu, eu tenho que ter noção da minha realidade, né, eu não posso fingir uma coisa, querer um escritório com uma placa na porta, para nem ir lá, não posso fazer isso, eu não estava indo, eu cheguei a pagar, assim, há uns quatro anos atrás, mil reais de aluguel todo mês, numa sala bem legal, mas que eu não ia, eu não ia, aí o que eu fiz, eu tinha uns móveis planejados, que eu fiz e tudo, eu trouxe para a minha casa, o meu escritório, com as minhas prateleiras, com, com, eu não, por exemplo, eu não estou lá agora, aqui, né, você não está vendo as minhas prateleiras, porque o sinal da minha internet lá, está muito ruim, então, eu não ia conseguir fazer a live, sem ficar travando, está péssimo lá, é, o wi-fi, né, que eu estou pelo celular, enfim, então, é em casa que eu trabalho, então, para a doutora, não fique chateada, pode até existir, um certo preconceito, mas, para mim, nunca senti, não, eu atendo meus clientes, eles ficam satisfeitos, eu acho que isso, o seu atendimento, supera essa questão, e, por exemplo, as senhorinhas que eu tenho atendido muito, para testamento, eu atendo elas em casa, elas não querem sair, né, assim, é, inclusive, um diferencial, tem dificuldade de locomoção, né, elas gostam, às vezes, você vai lá, ela te serve um café, é diferente, eu estou gostando dessa parte, eu acho que é uma coisa, pouco, mas, Carolina, e, assim, é legal você falar tudo isso, porque, assim, hoje, eu vou falar, você vai tirar o sono de muita galera que está aí, viu, porque, sim, a turma, ah, não, atuar só em inventários não funciona, aí você está falando, não, não é só em inventários, eu atuo em inventário extrajudicial, e funciona, aí a turma, não, você está em negócio de rede social, aí não funciona, aí você vem e fala, não, eu mexo com rede social, e funciona, aí a turma vem e fala, não, mas cobrar consulta, ninguém paga, aí você vem e joga na cara dele, fala, eu só cobro consulta, ninguém conversa de meio de graça, aí a turma vem, e, cada hora eles estão apelando, porque eles querem te derrubar, eu já percebi já, a turma que é um complô contra os nossos alunos, a nossa turma, aí vem e fala, não, agora eu vou pegar ela, é, mas você tem escritório, porque eu não tenho escritório, por isso que eu não consigo fazer isso, aí você vem negativo, eu atendo da minha casa, ou, eu faço, vou atender num coworking, ou eu vou a domicílio da senhorinha, fazer meus testamentos, meus amigos, acabou a aula, qualquer desculpa, que você arrumar hoje, você falar assim, ah, não, eu não dou certo na advocacia, porque eu não tenho escritório, eu não dou certo na advocacia, porque o negócio de internet não funciona, porque eu estou começando agora, porque invento, acabou, não tem mais desculpa, o que mais que vocês vão falar agora, para a Carolina derrubar vocês, para vocês cavar um buraco e entrar dentro, porque tudo que é desculpa, acabou, não tem mais o que fazer, ah, mas concurso é bom, ela é concursada e está advogando, gente, acabou, não tem o que falar, aí, Carolina, só para também esclarecer, porque tem muita gente que fica nessa também, a questão é, e toda essa atuação na área de inventários, tudo isso que você vem construindo, que você vem fazendo, e é legal você falar, era uma das últimas perguntas que eu ia fazer, mas você já antecipou o projeto, que é construir o seu escritório, montar a sua equipe, construir a sua marca na advocacia, isso é maravilhoso, então assim, e a questão de rentabilidade, atuar em inventário é rentável, o que você pode falar para a turma aí, porque também tem gente que você sabe que fica, isso é conversa, ele quer vender curso, então ele fica falando que dá dinheiro, então é, não é, o que que vale a pena, não vale, como é que funciona? Olha, eu quero falar duas coisas, uma coisa é que, sim, dá para ganhar dinheiro, bastante, tá, é, por quê? Assim, muitas vezes você vai cobrar adiantado, você não é um processo que você pega uma ação, que você vai cobrar 30% no final, ou você depende de uma sucumbência, ou a pessoa tem um pedido lá de ressarcimento, e você demora, espera, gente, eu tenho processo que eu entrei, quando eu formei, até hoje eu não recebi, eu tenho isso também, então o inventário, o inventário, você recebe rápido, a pessoa está com o dinheiro, ela te paga, se ela não puder pagar na hora, tem que ir a comer, que a pessoa não tem, aí rapidinho você resolve o inventário, ela toma a posse do bem, às vezes vende, às vezes, né, então assim, é uma área muito rentável, fazer testamento, eu estou gostando, viu, porque não é um honorário, talvez como o do inventário, que você vai cobrar um pouco a mais, lógico, dá mais trabalho, mas é um dinheiro bom que entra, assim, e é um serviço mais rápido, até, de você fazer, então assim, é muito bom, e outra coisa, assim, eu quero, pode parecer que é combinado, né, mas não tem nada, a gente nem conversou, né, era para ser amanhã, nem daria tempo de combinar, né, mas assim, uma coisa, eu tinha uma ideia, que assim, ah, eu vou gastar, e se esse papo, de, ah, investimento, aí você, sei lá, a pessoa quer te vender um curso, então chega lá no final, escreve, valor do investimento, é igual vender coisas, semi-nova, é ousado, não é semi-novo, né, é só muda a figura, eu tinha esse preconceito, né, da pessoa falar assim, investimento, não é investimento, é o valor do seu curso, é X e tal, mas não é, é um investimento, você sabe por quê? Eu, eu estava te contando no começo, essa amiga minha, me mandou lá o seu perfil, você estava bem no meio do lançamento, lá com as lives no YouTube, eu entrei, eu vi, gostei, falei, esse cara é bom, eu vou comprar esse curso, vamos ver quanto é que vai ser, se eu der quanto pagar, eu vou comprar, aí, né, você falou lá o valor, que eu confesso que eu não lembro agora, e daí, acho que tinha a opção de parcelar também e tal, aí você fica, ai meu Deus, será que eu compro esse negócio? nossa senhora, não sei o que, cara, o primeiro contrato que você fecha, você paga o curso, dez vezes o valor do curso, entendeu? E assim, te dá uma segurança, te dá, você pensa assim, gente, se eu pegar um negócio que eu nunca fiz, não, mas tem um grupo, aí você manda lá, tem a mentoria, aliás, eu até estou querendo conversar com vocês sobre um caso aí recente, que eu quero uma mentoria, que eu ainda não fiz a minha, né? Então, é muito bom, porque você tem a oportunidade de dizer, fazer uma coisa com alguém que tem uma experiência muito maior, por exemplo, que a minha, né? E trocar ideia com os colegas no grupo, ficar por dentro das novidades, das decisões que estão saindo, então, gente, é realmente, é um investimento, o que que é a palavra? É investimento, é você pagar um negócio, e depois ter o resultado, retorno muito maior, daquilo que você pagou, que você reembolsa lá o seu dinheiro, e ganha muito mais, eu já ganhei muito mais, ganhei muito mais, muito mais, eu podia começar a vender a sociedade, né? Falei, não, eu te dou, mas depois você me paga o percentual, 10% de tudo que você ganhava, eu estaria rica, hein? É, então assim, gente, você tem que pensar, sabe? Se esse curso custar 5 mil reais, você paga, não tem problema, entendeu? Porque, porque você vai ter o retorno, é o que eu estou falando, ah, mas é porque eu comecei agora, não tem, cara, se você está começando agora, tudo que você precisa é desse curso, porque você não sabe nada, entendeu? Você não sabe, você saiu da faculdade, ninguém te ensina a atender o cliente, ninguém, você conhece a doutrina, gente, a doutrina, eu posso pegar meu livro aqui, e ler, eu adoro o Tartus, para mim ele é ótimo, de explicar e tudo, mas, mas, mas é a prática, aí você, você entra lá com o negócio, e o juiz lá, um despacho cabeludo, aí você, o que eu faço? Ah, no livro do Tartus, não vai estar te falando, mas você tem o professor, e daí você manda lá no grupo, aquele, gente, eu amo aquele grupo, aí você manda, a pessoa te ajuda, é um, é uma galera legal, né? Os colegas são amigos, são parceiros, todo mundo quer ver o outro crescer, gente, isso é muito bom, você ter prazer em ajudar o outro, eu tenho prazer em ajudar, e todo mundo que manda ali, tá querendo compartilhar uma coisa legal, então, eu, eu, eu digo isso, é uma área rentável, é, dá trabalho? Dá trabalho, chega a inventar, é trem que a pessoa não sabia, que o falecido tinha, e tal, surge uma coisa ou outra, é um problema do imóvel que não tá no nome, que é a tal da posse, que é isso, que é aquilo, mas você vai administrando, e é muito, muito bom, gente, você ganha o seu dinheiro, você paga o curso aí do professor rapidinho, primeiro contrato que você fechava, você já pagou esse curso, e, e você vai ter uma segurança, isso é bom, eu, eu senti isso, eu senti assim, que eu, eu passei a ter uma segurança maior, pra tratar do assunto, principalmente, pra quem advoga sozinho, eu tinha uma sociedade de advogados, que eram eu mais dois sócios, depois que eu entrei na procuradoria, foi impossível continuar, porque eu ficava cobrando, é, tipo assim, minha presença no escritório, achando que tava, deixando a desejar em algum aspecto, e eu saí, fui advogar sozinha, então é ruim, às vezes, você quer trocar uma ideia, então você troca uma ideia com um colega, ou outro e tal, e às vezes a pessoa que tá sozinha, ela não tem ninguém pra trocar ideia, às vezes ela acabou de formar, todo mundo é recém formado igual ela, então você vai trocar ideia com um colega, ele também não sabe te responder, eu já procurei muitos professores da faculdade, no começo, né, porque, ó, professor, eu peguei um contrato assim, assim, me ajuda, porque eu não sei, e eles me ajudaram, é, então assim, você ter um professor como você, né, pra ajudar, eu me sentir bem, estou falando por mim, me sentir bem, porque te dá uma confiança, você atende melhor o cliente, você, você fala com mais propriedade, sobre o assunto, então é muito bom, eu gosto muito, é uma área muito boa, eu gostei dessa decisão que eu tomei, de me especializar nessa área, eu estou muito feliz, né, e eu tenho esse sonho mesmo, porque eu estou investindo nisso, né, nas redes sociais, na minha qualificação, sempre procurando estudar, melhorar, e Deus quiser, vai chegar o momento que eu não vou dar conta sozinha, né, eu quero saber, da inauguração tem que convidar a gente, tá? É, lógico, quando eu te dar conta sozinha, eu vou precisar de uma equipe, eu vou precisar de um espaço maior, eu vou precisar de uma secretária, de um isso, de um aquilo, então a gente vai melhorar, dessa é a intenção. Nossa, que maravilha, essa é, ó, Carolina, hoje eu não sei, o pessoal vai ter um problema sério aí, para encarar a advocacia amanhã cedo, viu, porque, é, amigo, quem não está... É que vem resolvendo consulta, a partir de manhã. É, quem não está aí nessas desculpas aí, que são tradicionais, clássicas, né, acabou, hoje você derrubou todas elas, e não tem o que, o que a pessoa falar que não, ela fala, ah, mas é porque ela, meu amigo, se um, alguém pode, você também pode, é só, e aí já fica também a, a, a sugestão aí, né, quem ainda eventualmente não segue a Carolina, já depois, ó, já clica ali, já começa a seguir, e acompanha, vocês precisam estar ligados nela, vendo tudo que ela está fazendo, acompanhando. Vai ter muito bebê nos stories, menino quebrando pau, vai ter... E você vê, e está funcionando, né, então, é, é, é interessante, é muito legal você falar isso, contar um pouquinho da sua história, eu acho que assim, hoje você, a gente fala aqui, né, de desculpa tudo, mas eu acho que, é, deixando a brincadeira um pouco, um pouco de lado, até a questão de biqueiro que a gente utiliza, eu acho que assim, o, o teu exemplo hoje, vai ser muito significativo para muita gente, é, a forma que as pessoas vão começar a enxergar hoje, as oportunidades que, que estão aí, né, e que está a, a disposição de todos nós, eu acho que isso aí, vai ser o, o que de mais valioso vai ficar dessa live, das pessoas entenderem, e falarem, caramba, eu também posso, né, eu também tenho uma condição, eu também posso me capacitar, estudar, eu posso cobrar consulta, eu não preciso ter um escritório, enfim, é, tudo que muitas vezes, fica, ah, não dá, pô, dá sim, a Carolina, eu acabei de ver uma pessoa que faz tudo isso, e, e está funcionando, e está dando certo, e tem projeto, o mais legal é isso, assim, não é que você está acomodada, né, é engraçado ver, que pessoas de sucesso não se acomodam, você passou num concurso, poderia se acomodar, você não se acomodou, você falou, vou continuar advogando, advogando, aí você, além disso, falou, não, eu quero mais na advocacia, você falou, vou me especializar numa área, escolhi o inventário, e hoje está se dedicando a isso, aí, assim, você já poderia falar, pô, já tem meu concurso, já tem meus inventários aqui, que eu estou trabalhando e tal, tá bom, vou cuidar dos meus filhos, mas não, você já tem um projeto, para você construir o seu escritório, montar uma equipe, e, qual o limite disso, né, ninguém sabe, isso daí é só, só o céu, é o limite para a gente poder acreditar e fazer e trabalhar, né, porque também nada cai do céu. Esse ano eu acrescentei mais uma função na minha vida, agora eu sou conselheira da UAB aqui de Uber. Ah, eu vi, tá vendo? Assim, é uma pessoa extremamente ativa, e que vai para cima, e assim, parabéns, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho de estar junto com você nessa jornada, né, eu costumo dizer, os alunos que a gente tem, eu vejo como companheiros, como colegas, e que a gente troca ideias, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente está compartilhando, né, vocês têm acesso a algumas ferramentas que a gente disponibiliza, e no dia a dia, na nossa jornada ali da advocacia, estamos todos juntos, o caso de um ensina para o outro, e assim a gente vai todos, eu diria, agregando experiência, conhecimento, e quem ganha com tudo isso é a sociedade, são os clientes, as pessoas que estão necessitando do profissional, nesse momento difícil, que é a perda do ente querido aí, e a gente saber que a gente está cada vez mais crescendo, construindo pessoas mais capacitadas, para poder atender, isso daí é maravilhoso, e vê assim, transformação de vida, né, imagino eu estaria mais satisfeito com a advocacia, e que os projetos vão só engrenando aí, para que no futuro, bem, você consiga implementar todos, e a coisa começar a funcionar, quer dizer, é gratidão, viu, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter aceito antecipar a live, né, e por tudo que você agregou aí, para a vida de tanta gente, e que vai agregar, né, porque fica sal, depois as pessoas vão poder assistir, e rever, então assim, muito obrigado, eu estou muito satisfeito mesmo, de bater um papo com você, estou muito orgulhoso, né, de ver, porque é o que eu costumo dizer, você quer me agradar? Ah, Roberto, você transformou minha vida, não sei o que, você é isso, você é aquilo, não precisa nada disso, muda a sua vida, transforma a sua vida, aplica aquilo que eu ensino, coloque em prática, nem que você não acredite, né, mas faz só para testar, para ver se dá certo, tem resultado, e transforma a vida sua, da sua família, e de outras pessoas, que aí sim, eu vou estar realizado, e hoje assim, batendo um papo com você, vendo a maturidade que você está, a confiança, a forma como você hoje, está enxergando a advocacia, poucos têm essa visão, eu acho que assim, não sou eu, óbvio, isso daí é você, mas eu fico muito feliz, de ter a oportunidade, de alguma maneira, participar da sua vida, nesse projeto aí, eu espero que, você cresça, e tenha mais sucesso, a cada dia, porque com certeza, a sociedade, acho que precisa, de profissionais como você, de pessoas como você, a advocacia precisa, de pessoas como você, eu tenho certeza, que aí agora, nessa sua jornada na OAB, isso vai agregar demais, uma pessoa com, uma mentalidade diferenciada também, para poder agregar, abrir um pouco a mente, né, da classe, que eu acho que ainda, é muito retrógrada, ainda tem que evoluir, muita coisa aí, e eu acho que, você vai fazer muito bem, para a advocacia, obrigado mesmo, por advogar, por não ter desistido, da advocacia, obrigado por ter escolhido, os inventários, obrigado por ter me escolhido, como alguém, que pode, te ajudar aí, nessa, contribuir, ainda que, de forma pequena, na sua jornada, e, só gratidão mesmo, eu tenho certeza, que é só o começo, muita coisa tem por vir aí, e coisas maravilhosas, obrigado mesmo, viu, e aí, deixa o recado aí, final para a turma, aqui, quais são os conselhos, as dicas que você dá, e, é com você, a palavra é sua. Olha, eu que agradeço, seu convite, para fazer a live, fiquei muito feliz, e fico feliz, de servir de inspiração, para as outras pessoas, principalmente, as colegas aí, que são mães, né, que são mães, e advogados, que tem os filhos pequenos, porque não é fácil, mas é possível, a gente atender bem, o cliente, se dedicar, para prestar um bom serviço, de outras maneiras, né, sem um escritório físico, ultrapassando a barreira, aí, da fronteira territorial, atendendo bem a pessoa, então, eu que agradeço, eu gosto muito de ajudar, eu estou nesse grupo, todo mundo perguntando, não, acho que é do grupo, o grupo é do WhatsApp, gente, mas eu não sei, se agora ainda é, né, acho que lá está bem lotado já. É, deixa eu aproveitar, para explicar isso aí, senão, daqui a pouco, os novos alunos, vão me bater. Gente, o grupo do WhatsApp, ele lotou, lá, das primeiras turmas, e eu cortei, por quê? Eu não consigo mais atender. Tem o da Carolina, por exemplo, já está avançado, eu praticamente não tenho muito trabalho ali, mas, por exemplo, tem o outro que dá ainda trabalho, então, o que a gente fez? A gente migrou o WhatsApp para o Facebook, então, hoje, todo o compartilhamento que a gente faz, dessa troca de ideia, de experiência, a gente está fazendo, migrando para o Facebook, e em breve, a gente está esperando finalizar essa última turma aí, aí a gente vai ver a possibilidade, se o pessoal tiver interesse, a gente fazer um grupo no Telegram, com todo mundo, para poder organizar e fazer essa troca de ideias lá, reunindo todos os interessados, todas as turmas aí, são centenas de colegas, que eu acho que todo mundo pode agregar, e facilitar a vida do outro, né? Então, essa que é a ideia, o grupo é esse, que não existe mais, esse grupo acabou, foi para os desbravadores lá do começo, hoje não tem mais como, é impossível, não tem como, porque, como a Carolina falou, eu, na época, eu vendi isso como um diferencial, e eu tenho que estar presente, né? Eu tenho obrigação de responder, não é um grupo que, ah, não, está lá que é um grupo dos alunos, não, eu tenho obrigação de responder, então, isso toma muito meu tempo, também, então, hoje eu estou migrando, fazendo isso, para a gente tentar organizar, e os alunos, fiquem tranquilos também, porque nós estamos organizando um movimento aí, eu acho que eu já falei isso na última mentoria, para os antigos, que é fazer um escalonamento aí, de níveis de especialidade, para a gente formar lá, o especialista inventário nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, porque isso é legal também, de repente, você está num grupo lá, você sabe que quem está te respondendo, é um nível 5, ele já tem experiência, ele já tem vários processos, ele já atuou bastante, então, ele pode contribuir com aqueles que estão começando agora, que é nível 1, tá? Ele é experiente, acabou de iniciar a advocacia e tal, então, a gente está estruturando, essa próxima turma, a gente já vai organizar para tudo ficar dessa maneira, então, assim, eu não fico falando, porque senão, depois fica, vira aquele furdunço de, ah, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, então, está tudo quietinho, mas fiquem tranquilos, porque, acreditem, né, a gente, como a Carolina falou, às vezes a gente faz um evento, faz lá uma proposta de investimento, para o pessoal entrar, e às vezes, ah, isso é mais um, não, não é, acredite, eu durmo, eu acordo pensando, como é que eu posso dar resultado para os meus alunos, meu objetivo não é só ensinar, é, o direito, os sucessórios, inventários, eu quero que vocês tenham transformação de vida, tenham resultado, e eu não meço esforço para isso, e o que que eu pensei? Eu só sou um, eu só tenho duas mãozinhas aqui, e eu não consigo dar suporte para quase mil alunos, então, não tem como você fazer isso, então, eu preciso encontrar uma forma que nós consigamos nos ajudar, aumentar a família, aí a gente pegar as experiências daqueles que estão mais à frente, e poder colaborar todo mundo, para que todo mundo cresça, o objetivo é esse, eu vivo falando, e tenho muito orgulho disso, que eu tenho, a Deus me abençoou tão, de forma tão grande, que eu tenho alunos que são alunos diferenciados, porque não tem aluno, pelo menos eu não costumo ver, aluno egoísta, que não quer compartilhar, que não quer, que não, todos querem compartilhar, querem dar uma opinião, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então, isso é maravilhoso, eu acho que, eu sou um abençoado por isso, e podem ficar tranquilos, né, o pessoal que está lá, no alvoroço aí, por causa do grupo do WhatsApp, que a gente está montrando, organizando uma estrutura, para que esse mesmo modelo, seja amplificado, de forma que todo mundo, possa ter esse mesmo contato, tá bom? Não, legal, eu vou ficar feliz, de participar de outro grupo, eu não tenho Facebook, mas eu vou precisar fazer, porque, para programar, os posts do Instagram, eu preciso ter uma página, no Facebook, essa semana, eu estava estudando isso, porque eu preciso programar, alguma coisa lá, porque eu não dou conta, todo dia, né, colocar. Olha, eu vou falar, viu Carolina, eu não mexia também, né, eu tinha um certo preconceito, há um tempo atrás, quando você descobre, a facilidade, que é você fazer, uma programação, você não tem noção, do que que, sabe, você está lá cuidando, dos seus filhos, e o negócio está acontecendo, é isso? Só? Mas é justamente, aí, eu vou precisar fazer, né, então, se você tiver o grupo no Facebook, daí, assim que eu criar, não criei ainda, não tive tempo de semana, mas, assim que eu entrar lá, eu quero entrar nesse grupo, no Facebook também, eu gosto, eu gosto, eu adoro. Aí, é uma família, né, ali é uma família, a gente se ajuda, tudo, o pessoal está chegando agora, eles vão perceber, a gente vai organizar, é lógico que é uma questão, de educar, educar a turma, para entender, ali é o momento de fazer, o nosso envolvimento, entre a gente ali, e todo mundo ganha com isso, então, aos pouquinhos, a gente vai organizando, mas o pessoal pode ficar tranquilo, que vai funcionar. Então, fechou. Carolina, obrigado, viu? Obrigado, principalmente agora, que caiu a ficha, né? Você, mãe, aí, o pessoal deve estar já, tudo enlouquecido, aí, a gente segurando você aqui, já tem mais de uma hora, quase uma hora e meia, já. Então, desculpa por ter segurado tanto tempo, e obrigado aí pelo bate-papo, tá? Foi muito proveitoso, eu fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado, viu? E precisando, você sabe, pode contar comigo. Muito obrigada, obrigada a você, obrigada a todos que estavam aqui com a gente, pelo carinho, e é isso aí, vamos entrar nesse grupo lá, que eu quero bater um papo com todo mundo. Obrigado, Carolina. Tchau, 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 obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Gente, é isso, viu? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo com a doutora Carolina, um exemplo, né? Não tem outra palavra para descrever. E fica o meu recado final, meus amigos, agora, pelo menos no meu horário aqui, 8h49, 41h10, 41h de Brasília, vocês têm aproximadamente aí duas horas para poder se inscrever no treinamento, as inscrições estão abertas ainda, vão se encerrar amanhã as inscrições, mas hoje, até as 23h59, você consegue se inscrever e fazer parte de tudo isso daí, vocês viram a Carolina falar, sobre, com um desconto de 500 reais, tá? Então, você se interessou, quer saber mais? Roberto, mas será que é para mim? Amigo, no meu perfil aqui, depois que acabar a live, óbvio, você clica lá, você vai ter acesso a todas as informações do treinamento, eu disponibilizo até o conteúdo programático para você ver quais são as aulas básicas do treinamento, aí tem mais de 120 lives, que é bônus, que a gente libera, são 12 mentorias no ano, uma todo mês, vocês vão estar junto comigo, sabe aquela turma que vende as coisas por aí, depois você nunca mais vê, comigo não é assim, você vai estar comigo todo mês, você vai estar junto ali, tem esse grupo do Facebook, você vai participar, fazer network com os colegas, tem os modelos de peça, não todas, óbvio, mas as principais, hoje inclusive, coloquei mais um, agora estamos com 25 modelos de peças, contratos, notificações, etc., lá na área do aluno, então assim, se você de fato quer atuar na área de inventários, não há outro ambiente para você se inserir, tá bom? Ah, Roberto, mas o investimento é muito alto, é o que a doutora falou, num cliente você vai pagar 10 vezes o seu investimento, vai retornar e a partir daí é só lucro que você vai ter, né? Essa é a ideia de investimento. Aí você vai falar, é, mas tem mais barato? Claro que tem, tem muito mais barato por aí, vocês vão encontrar, não posso mentir para vocês. Agora, procurem ver o mais barato, tem alunos que estão aí, tendo os resultados da doutora Carolina, tem alunos que tem resultados, ó, a doutora Elis, tá aí, já conversei com ela, tem aluno que tem os resultados dos meus alunos, esse é o diferencial, meus amigos, quer aula? A aula eu dou de graça, você for lá no YouTube, você vai ter um monte de aula de graça. Agora, todo o suporte que a gente dá, todo o fora inventário que a gente também disponibiliza, isso daí pode rodar, você pode procurar, você vai pagar mais barato, você vai ter um monte de curso por aí, mas não vai, você vai ver talvez até algumas cópias, né, que pode ter por aí, mais do que a gente oferece, dificilmente você vai encontrar. Então, aproveita, hoje é o último dia, com desconto de R$500, amanhã, aí é o preço cheio, não tem choro, não dá pra fazer, não tem o que fazer, então, se organizem, vocês têm até R$23,59 pra se inscrever com esse desconto. Se não, também, se você quiser, amanhã é o último dia, se você quiser dormir uma noite aí, pensando, remoendo se vale a pena ou não, vai, amanhã você vai descobrir aí, você vai perder uma grande oportunidade, tá? E se você ficar esperando, meus amigos, eu vou falar um negócio muito sério aqui, o Gessé que tava aí, o Gessé, a gente fez uma live com ele, e tá disponível aí, ele falou, em 60 dias, a vida dele mudou, ele faturou, honorários, se eu não tô enganado, mais de R$70 mil, R$60 dias, não vai ter turma antes de 60 dias, significa o seguinte, se você perder essa turma agora, só, no mínimo, no mínimo, não vai ser, em 60 dias, dois meses, vai demorar mais. nesse período, que você não vai ter acesso, porque vai estar fechado as inscrições, teve aluno, e não só o Gessé, o Gessé, não sei se ele tava aí, em 30 dias, ele fechou um honorário de mais de R$100 mil, em 30 dias, nesse período, que você vai, que eu sei que tem gente assim, que fala, ah, não, vou deixar pra próxima, amiga, a próxima, sei lá, vai ser em abril, maio, tem um tempão, nesse tempo, isso que você investiria hoje, você já recuperou N vezes, alunos meus, já aconteceu muito isso, então, não fica com esse pensamento pequeno, não, ah, eu vou deixar pra próxima, pra ver se tem desconto maior, já vou avisando, e eu falei isso lá no começo, não vai ser o mesmo valor, vai ter um reajuste, você não vai conseguir pagar o mesmo valor, que a turma lá no início, começou segunda-feira, na quinta-feira, falou, vocês não vão ter essa oportunidade de novo, então, aproveitem, tá, aproveitem, hoje, você ainda consegue R$500 de desconto, amanhã, você consegue ainda se inscrever, e sem desconto ainda, vale muito a pena, pelo retorno que você vai ter, então, tá na dúvida, só lembra o seguinte, por que não, e lembra dos alunos que eu tenho, que eu posso ter, eu sou grato por poder mostrar resultados, mostrar pessoas que em 60 dias, em 30 dias, tiveram resultados que, você vai procurar por aí, dificilmente você vai encontrar, tem muito, muito curso, hoje em dia, tudo é curso praticamente, né, mas eu vou falar com resultados, como os nossos alunos, que, em 70 alunos, por baixo, tá, e toda semana, eu faço duas lives, no mínimo, então, e tudo fica por lá, tudo vai pra lá, então, você não vai, você pode falar assim, ah, não, é porque eu não quero, é porque eu não quero mexer, é porque eu acho que dá cara aí, é uma decisão sua, eu não posso medir, mas uma coisa é fato, se vai ser hoje, o dia que você decidir, se tornar um especialista em ganho, por mim, você vai ter que participar do treinamento, vai, pra você realmente, virar um especialista, você vai precisar, então, pra que esperar? Aproveita logo, aproveita que tem, essa oportunidade ainda, de 500 reais, de desconto, ou 500 reais, você compra uns bons livros aí, e entra, faz parte dessa equipe, dessa família, e vai colher, os seus resultados, óbvio, você tem que aplicar, vai dar trabalho, não estou vendendo milagre, não ofereço milagre, nada disso, eu te ofereço ferramenta, talvez, o tanto que você trabalha hoje, mas com resultados, que isso faz toda a diferença, a visa vai, é, caminhando, tá? Pode comprar com alguém? Não, porque o acesso é individual, né? Inclusive, tem aula ao vivo, como é que vai, não tem como ter dois acessos, inclusive, cuidado, viu? Se alguém já tentou fazer esse tipo de coisa, cuidado, que a plataforma monitora, se identificar que está tendo esse tipo de comportamento, ela vai lá, bloqueia seu usuário, e não adianta chorar comigo, não, porque não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, não é possível, até porque tem mentoria, tem um monte de coisa que é individual, gente, não tem como, tá bom? Gente, é isso, muito obrigado, agradeço demais a participação de vocês, amanhã a gente teria live, agora não vai ter mais, porque a gente antecipou para hoje, porque a nossa querida colega também, a doutora Fabiana, que hoje faria live com a gente, ainda está se recuperando aí do COVID, então, vamos deixar para o futuro, ela se recuperar plenamente aí dessa grave doença, vamos colocar, né, que ainda assola o nosso país, mas na quinta-feira a gente tem, é, ah, para os alunos, na quinta-feira tem a nossa primeira aula ao vivo, então, quinta-feira não tem live, tá? Sábado tem o SOS Inventares, mas quinta-feira agora não tem live, eu vou estar reunida, primeira aula ao vivo com os nossos novos alunos, vamos iniciar o bônus, que é o módulo de regime de bens ao vivo, então quinta-feira não teremos live, mas no sábado a gente tem o SOS Inventares, tá? Estão todos convidados, se você quiser correr, vai lá, faz a sua inscrição ainda para o treinamento, que dá tempo amanhã, amanhã não, quarta-feira, quarta-feira, você já vai poder estar ao vivo com a gente, na primeira aula de bônus, do módulo sobre regime de bens, tá bom? Gente, é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, espero que tenha inspirado vocês, e que vocês consigam enxergar as oportunidades que estão atrás dos inventários, não é papo enfiado, não é conversa de vendedor, é real, e vocês puderam comprovar isso hoje, tá bom? Um grande abraço, para quem não é aluno, a gente se vê no sábado no SOS Inventares, meus queridos alunos, novos, velhos, estaremos juntos na quinta-feira, se eu não estou enganado, às oito da noite, se eu não estou enganado, mas a gente vai enviar os e-mails para avisar todos vocês, tá bom? Gente, é isso, um grande abraço, a gente se vê sábado e amanhã, na quinta-feira, com os alunos, tá bom? Um abraço, valeu, fui!